Oi gente, boa tarde! Vocês não podem perder uma entrevista comigo na FM 94 Nanook, gente. Se inscrevam lá no canal, tá bom? Fale que foi pelo canal da Rose Franco e vocês vão ver lá com seus olhos de coruja essa linda e maravilhosa influencial digital de Nanook na FM 94 Nanook, gente. Top das galáxias. Corre lá, se inscrevam, deixem o seu like e assistam lá a entrevista com a poderosa Rose Franco com FM 94 Nanook. Arraso!